Pergunta da Gabi, sobre você ter dito a respeito de não querer ter um clone. Você concorda, então, com a frase, os opostos se atraem? Ou você tem alguma outra concepção com isso? O que você pensa a respeito dessas diferenças dentro do relacionamento? A questão dos opostos é a questão de que você está vendo no outro a questão de opostos nessa questão de visão do outro. Eu vejo que o outro é totalmente diferente de mim. Quando você vê que o outro é totalmente diferente de você, isso quer dizer o quê? Que ele tem alguma coisa que você não tem e que você gostaria de ter. Ou que você tem e que você reprime. Então, depende muito da questão do que você diz sobre os opostos se atraem. Que tipo de oposição é essa? Eu sou totalmente religioso? Depende do tipo de oposição que é colocado. Eu acho que o outro é sempre o espelho. Então, o outro não tem nada que não seja você. Entendeu? Então, de certa forma, o outro acaba sendo uma extensão de você mesmo. Nada está fora de você. Tudo faz parte de você mesmo. É, na verdade, ele é você. Não uma extensão. Ele é o próprio você. Porque a gente, se a gente entender que somos os nossos estados, por exemplo, o que eu sinto? Então, a outra pessoa, ela manifesta o que eu tenho dentro. Então, é impossível você ver em mim bondade se você não tem bondade dentro. E aí Obrigado.